A Maria tem 12 anos e mora no bairro Monte das Oliveiras. Com a chegada do projeto social, ela já fez várias oficinas. O que eu mais gosto daqui também é na parte da capoeira. Primeiro eu comecei da capoeira, depois eu comecei a fazer os cursos. A minha mãe sempre falou que eu tenho que ter essa oportunidade quando eu sou criança, vários cursos. Esse é o projeto mural Jornalzine do Monte. Ele beneficia mais de 30 jovens com idades entre 6 e 16 anos. Todos moradores do bairro Monte das Oliveiras, que participam de oficinas de diferentes temas, entre elas comunicação, fotografia, audiovisual e podcast. O projeto nasceu da ideia de valorizar os moradores da comunidade. Um bairro que tem mais de 30 anos, que passou por uma série de transformações, muitas dessas transformações negativas, mas que tem história marcada por muita luta, por pessoas que vieram para cá, que batalharam, que ocuparam esse terreno e permanecem aqui por mais de 30 anos. E a gente queria levar esse conhecimento às pessoas mais jovens, às crianças, para que elas desconstruam a imagem de um bairro violento, que é muito mais do que isso, é um bairro extremamente potente. E aí o jornal surge como essa proposta, de uma plataforma, de uma ferramenta de difusão de informações e colocando as crianças como produtoras de conhecimento. E olha, gente, esse projeto aqui tem como foco inserir crianças e adolescentes no processo de pesquisa do local onde eles moram. Aqui, agora, eles estão fazendo um pequeno jornal onde eles vão levar para a escola onde estudam. Então nós tivemos aqui aula de capoeira, aula de reforço, aula de podcast, várias oficinas artísticas de teatro. Nós conseguimos trazer para cá para que essas crianças tivessem essa vivência de contato com a arte, com vários segmentos artísticos. E aí essas crianças estão aqui conosco há quase dois anos. Elas já tiveram uma série de oportunidades. O Willis começou a participar do projeto no ano passado. Com a realização de um curso feito no local, ele já está definindo a profissão em que deseja atuar. Eu gostei muito do curso de informática. Com isso eu quero muito trabalhar com marketing. Eu estou querendo muito fazer isso junto com o meu primo, que me deu várias oportunidades para isso. Durante o dia em que estivemos lá, uma oficina de cinema estava sendo oferecida aos alunos. Hoje a ideia é tratar para eles, mostrar para eles como se olha um filme, sabe? Porque a gente assiste um filme, a gente como espectador, a gente acha lindo. Mas como é que foi feito isso? Como é que é filmado? Como é que entra uma trilha sonora? Qual é o papel, por exemplo, de um diretor, mas de maneira muito elementar, sabe? Muito, como eu te disse ainda há pouco, um alimento bem líquido. Sem a menor pretensão de criar cineastas, de provocar, mas sim de criar curiosos, sabe? Sim, para fazer alguns segundos da vida, eles se separarem dessa vida pesada que é, muitas vezes, viver numa periferia como em qualquer cidade do Brasil. E hoje nós fazemos aqui em Manaus, mas se projetos como esse estivessem em outros lugares, seria ótimo. Oportunidades que são únicas para essas crianças e podem transformar vidas. É muito bom porque tem muita gente aí que não tem oportunidade. Aqui já tem de graça, em outros lugares tem que pagar, tem que ir para longe, pagar ônibus. E aqui já é bom, aqui já está pertinho, já é de graça, é só se inscrever.